Eu já não quero a sua mão, quem me atrofia comenta Esse teu comportamento juro não tô a entender Não vejo a hora, tem vontade de novo pro coberco da minha mãe Independentemente de tudo que a gente viveu E a baby, podes crer que eu já não te quero mais Sempre fui um bom rapaz, marido, presente, atenção E amor é tudo que eu dava demais Não sou besta em valorizar o amor que eu havia prometido no altar E por consequência vais ter de aguentar a ausência Porque agora eu estou a avançar Eu quero voltar na casa da mãe Na casa da mãe Eu quero voltar na casa da mãe Na casa da mãe Eu quero voltar na casa da mãe Na casa da mãe Eu quero voltar na casa da mãe Na casa da mãe E isso é o que eu mais quero Na casa da mãe Na casa da mãe E isso é o que eu mais quero Na casa da mãe Na casa da mãe Yeah Discussão toda hora Estou cansado de brigar Se estresse e baby eu vou-me embora Na casa da mãe Contigo já não sei o que ser feliz Mesmo depois de tudo que por ti fiz Hoje não me respeita Olha dama, há limite o que já não estou a aguentar Conforme me tratas com certeza um dia vai me matar Eu dei o melhor de minha peito Tu não estás elevado Acho que esse amor já tinha tudo para dar Agora aceito E que o amor de demais é mesmo diferente Pode ser maluco Beba do gato Eu quero voltar na casa da mãe Na casa da mãe Eu quero voltar na casa da mãe Na casa da mãe Eu quero voltar na casa da mãe Na casa da mãe Eu quero voltar na casa da mãe Na casa da mãe E isso é o que eu mais quero Na casa da mãe Na casa da mãe E isso é o que eu mais quero Na casa da mãe, na casa da mãe Mãe, mamãe Mãe, mamãe Eu quero voltar 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 Eu quero voltar